Bora lá pra mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje vai ser de rotina capilar, né, que vocês amam E eu também, né, amo cuidar do meu cabelo Eu mostro pra vocês todos os cuidadinhos que eu faço, os produtos, né E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like Ajuda super o canal, se inscrever aqui também E ativar essa notificação pra não perder nenhum vídeo Então bora lá Esse aqui é o meu cantinho de produtos, tá Tem tanto de pele ali, aqui Mas o foco é aqui hoje E eu vou pegar os produtinhos de hoje Vai ser a Masterol pra pré-shampoo, que tá até acabando Eu vou fazer um vídeo de ir comprando produtinhos com vocês Que eu tô precisando já E vou usar essa recarga de queratina também Que já tá acabando, Jesus E eu amo ela Também tem que comprar outra, que eu não vivo sem Essa Escova massageadora também, né E vou usar o shampoo da Elcev Que me falaram que ele é de reconstrução Então como a etapa de hoje é de reconstrução, né Eu vou usar eles Então coloquei aqui pra vocês Os produtinhos da rotina capelar de hoje Vai ser Elcev, né, ao longo dos sonhos Que é de reconstrução Tá até no final já o meu condicionador Vou usar a nossa recarga de queratina, né Que não pode faltar Olhinho da Lola Protetor térmico da Salon Line A Masterol E a minha escovinha de massagear o couro cabeludo Então bora lá Bora lá então Começar nossa rotina capilar de hoje, né Eu vou começar com a Masterol Pra shampoo, tá até no finalzinho Meu cabelo tá um pouco sujinho Tá um pouco oleoso já, né A última vez que eu lavei Acho que foi a um... Foi no final de semana, gente Eu acho E eu vou aplicar no pré-shampoo Tenho que comprar outra Masterol Eu tenho que repor alguns produtinhos Sabe que eu gosto, assim Baratinhos e tal E aí eu quero fazer um vídeo, né De comprando produtinhos com vocês Que eu sei que vocês amam, né E aí eu vou ir numa loja Que é diferente da que eu sempre ia, né Grava pra vocês Porque a que eu ia Ela fechou Porque ela pegou fogo A que eu ia, né Que era quase aqui pertinho de casa E aí eu vou numa outra Que não é tão longe Daqui também não Dá pra ir E aí eu vou lá, né Vou comprar meus produtinhos Que eu tô necessitada E nesses lugares que eu vou Os produtos são super em conta, sabe E aí compensa muito ir lá E aí eu prefiro ir lá Quando tipo assim As minhas coisinhas já estão quase tudo acabando Eu vou comprar meus produtinhos E aí 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 eu vou comprar meus produtinhos Tchau, tchau. Já saí do banho já, né? Coloquei uma roupa, tô aqui desembaraçando o cabelo. E deixa eu perguntar pra vocês, vocês conhecem algum medicamento ou produtinho que vocês usam que ajuda na queda do cabelo? Porque, nossa senhora, meu cabelo tá caindo bastante. Eu não sei se esse negócio de cair meu é normal, ou se, sabe, eu tô precisando tomar vitamina, alguma coisa assim. Só que eu já tomei algumas coisas e nunca dá jeito. Já tomei o lavitam, já tomei um monte de negócio e nunca dá jeito comigo. Eu tava passando aquele tônico anti-queda, sabe? Só que eu parei de usar, tem que voltar a usar. E aí eu vou secar meu cabelo aqui com o secador, tá até na caixa agora. Comprei tão há pouco tempo que eu tô com todo um cuidado com ele, né? Comprei, ó, da Gama. Eu paguei nele super baratinho também. Então eu coloquei esse encaixe aqui. Esse encaixe aqui é bem chatinho de colocar. E aí eu vou ver se eu compro de novo, então, o tônico anti-queda da Salon Line, sabe? Acho que eu nem cheguei a usar por um mês completo pra ver o resultado. Vou passar o protetor térmico da Salon Line. Eu achei o protetor térmico, de frisante, protetor térmico. Para cabelo recicado e com fris. Proteção térmica até 230. Porque aquele meu outro Delceve, ele tá acabando já. E aí eu vou comprar ele pra ser muito. Gente, desse aqui. Eu acho que ele não pesa no cabelo tanto, sabe? E aí vocês falam pra mim que tem que passar no cabelo todo, não só nas pontas. Antigamente eu passava só nas pontas. Aí vocês puxaram minha orelha e falaram que é de todo o cabelo. Tem uma secada já, ó. Aí eu vou passar uma chapinha na frente. Que eu já tenho que retocar minha progressiva, sabe? Que eu faço progressiva. E aí quando vai já crescendo, essa parte da frente fica toda enroladinha. Ah, eu dou uma passada de leve só na frente mesmo, sabe? Eu tô querendo fugir da chapinha. Mas como essa parte aqui da frente do meu cabelo tá assim... Frente só. E aí meu cabelo tá todo cheio de fiapinho, de frizz, né? Que fica. Ah, eu vou passar esse óleo aqui da Lola. Eu gosto muito dele. E ele também ajuda no frizz, sabe? E aí eu passo assim um pouco nas pontas. E o restante eu passo... Em cima, sabe? Aqui assim. Quando já tá me esse meu olhinho... Dá um dom no coração quando eu vejo os meus produtinhos favoritos acabando, né? Fico nervosa já. Mas aí eu vou repor porque esse é um dos que eu não fico sem, né? Reparador de ponta. Eu não dá pra ficar sem. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina capilar de hoje. Foi de reconstrução. Eu amei bastante. Meu cabelo tava precisando de uma reconstrução. E eu geralmente faço uma vez ao mês, tá? Eu não faço muitas vezes. Só uma vez só. Que eu vejo que é o suficiente pro meu cabelo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ajuda super o canal. Se inscrever aqui também. E ativar a sua notificação pra não perder nenhum vídeo, hein? Também me segue lá no meu Instagram. Tá passando aqui embaixo. Pula, compartilha minha rotina em tempo real, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo.